Meus amigos, após termos visto os gols mais bonitos do mês de outubro, chegou o momento de revermos as melhores defesas do antepenúltimo mês do ano, entre os melhores goleiros da atualidade, nos mais variados torneios. Sendo assim, antes de continuarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal. Zag, Gordon, bateu pro gol, dá um tapa na bola, Verbrugge. Boa jogada. 10 minutos, mais um minutinho pra terminar. Levantamento, toque, defendeu Benítez. Impressionante, essa bola não entra. Benítez salva o peco. Vai pro Manu a Manu, um gato cometeu um 3-0, Gustavo, defesaça no gulate. Foi buscar. Boa, hein, na habilidade. Invadiu a área, cruzamento, rasteira do outro lado, com o dozeus. Palma, Vigário. Gretz. Pode pintar o cruzeiro na área, cruzamento, vem o toque de cabeça, voa, fogo, depois pra fora. Irmãos, querendo passar no meio de dois marcadores, acabou que deu certo, bola desviada. Sensacional, que é legal de novo. Com a ponta dos dedos. Depois tem o Kaká e aí a gente cai. Kakó, ativando o gulate. Outra defesaça do goleiro. Muito espaço pro Kimmich Cruz, ele levantou na área, o desvio. Incrível, Dibu. Insiste o Pamecano. Vem chegando o Corinthians, que liberdade, que espaço tem o Hugo. Pegou de primeiro lugar, o Roche, defesaça. Boa bola agora pro lançamento na área, um Davi de Joricabeça, pegou, Perim. Grande defesa do goleiro da Jubento. Calma, Vinga, enfiada de bola, é pro Kylian Mbappé, sai de frente pro goleiro, cruzamento. E defesa espetacular do Iacpeia. Embracando as costas do Canieri, bateu cruzado, deixei ele a com o pé. Sobra pro Mubrik, bateu do pé esquerdo, Mamardashvili. Defendeu, Mamardashvili. Samardashvili, jogadaça, Samardashvili, defendeu, RISDIC. Escapuliu do Vini, levantamento no segundo, pau, o toque, Lundin duas vezes, Lundin. Sensacional o goleiro do Madrid. Tomou do levantamento no segundo, atrapa, eu tô aqui no alto, não dá para a bola, Lundin. Meu rebote, chute provou um milagre. Mais uma vez, o Lundin. Arroiar, aí o passe com comandão. Defesaça do goleiro Galvão Santos. Seis minutos de bola rolando. Levanta, leitura, segura, trave, Pavlides, Spalmobla. Sobe o goleiro, rende outra vez. Na primeira fase, entre as grandes equipes do futebol do continente, vem Pavlava Courtois. O sobe jogada lá na direita. Pochettino, vem levantamento para a área, defendeu o Kaique. De novo para você, ó. E bolão do Pochettino. Dentro da área para Aldassar e o corte por baixo. Voltou Saúde, bateu o Suzuki. Defesaça do... Oh, Jadson na sequência. Lucas. Everton. Defesaça do Léo Jardim. De três dedos, de trivela. Felipe Phillips, Wes Burns, cruzamento para dentro da área. Olha o gol! Areola! Massouras ganha. Bellingham, pé de ferro. Ele é muito forte. Ganhou, limpou, bateu, Spalma! Flacodi! Wesley dominou o cruzamento. O Fagner tira dali. Nico. Arrascaeta bateu para o gol. Hugo Souza! Sensacional! Pega bonito o Arrascaeta. Boa jogada do Pedro Neto. Ele vence dois marcadores. A bola atrás com o Bruno Fernandes. Spalma! Skorutski! Linda defesa! Plástico! Lançamento para dentro da área. Wesley, trouxe no pé direito. Encontra um espaço. Spalma o Marquezine. Gabriel Carvalho por baixo. De novo o Marquezine! Ruma! De novo. Finga o Gabriel Jesus. Saca! Deu passe para o Martinelli! Toma! Ruma! Aparecendo bem o goleiro italiano. Olha a bola do Elango. Nico Minas ganha uma dividida da frente a frente com o goleiro. Robert Sanchi salva o Chelsea! Ele é altíssima velocidade. Na sua característica no cruzado. Ele tem o goleiro. Matheus do outro lado. Salva o Matemna Fowler! O Corinthians se aproximava da vitória. O Inter foi buscar um empate na raça. A bola viaja lá do outro lado. Escolou de cabeça. Yuri Alberto! Rocher mais uma vez! É personagem do... Despediu! Recebeu! Lá feio dos olhos. Ele é perigoso. Pedalou. Bateu para o gol! Manhã! Spalma! Dois! Mais um, menos umzinho, né? Dois! Três! E vem Guitens de novo! Vem Borussia Dortmund! De novo! Curtou a Spalma! Se você chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Deixe também nos comentários quais foram as defesas mais épicas e lendárias de outubro. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri